Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E eu tô aqui pra fazer a resenha de um produtinho que eu comprei, tá gente? Eu tava louca pra usar, eu comprei ele pela internet, tá? E tá uma promoção boa, mas eu não vou falar preço, tá gente? Porque preço é uma coisa que eu não gosto muito de falar aqui no canal, tá? Porque aí depende do lugar que você comprar, da época, então como eu faço resenhas atemporais, né? Você vai tá assistindo aqui, na data que você for ver, eu não gosto de estar falando de preço não, tá gente? Mas eu não paguei um preço até acessível nessa máscara, tá? Ela tá fazendo uma promoção boa. Extrata-se da Liso, Leve & Solto, tá? Essa máscara aqui da Lola Cosméticos, tá? Ela tem 230 gramas, é uma máscara pequena, né? Pra vocês que estão acostumados a me ver aqui fazendo resenha de máscara gigantesca, né? A máscara é de 1kg. Essa máscara aqui é uma máscara pequena, que eu comprei pra estar experimentando aí. Ela é uma máscara anti-friz. Ela é indicada pra cabelos lisos, naturais, alisados ou wannabe. Ela tem uma fórmula mais natural, tá gente? Ela é indicada pra uso contínuo, cabelos lisos por mais tempo. Ou seja, progressivamente, seus cabelos vão ficando mais lisos. Ela não tem nada lisante na fórmula, tá gente? Mas ela tem componentes anti-friz que vão deixando seu cabelo com liso prolongado por mais tempo, né? Pra gente que é lisa, é ótimo. Ainda mais esse frio, né gente? Eu não consigo fazer as minhas aplicações de ENE com frequência, né gente? Já passa de 15 dias e eu não consegui fazer. Tá muito frio. Então, minha raiz tava alta, né? Hoje eu apliquei ela e eu gostei muito do resultado, tá gente? Ela baixou a minha raiz, essa máscara. Eu super amei. O resultado foi muito bom. Como eu falei, ela é da Lola, né? E ela é linda, gente. É linda a embalagem, ó. É um potinho assim, a tampinha de rosquear. É um creme branco muito cheiroso. Extremamente consistente. Eu achei que nem ia render muito, tá gente? Falei, ah, 17 gramas, eu vou usar rapidinho um potinho desse aqui. Mas não, gente. Ela é bem dura, tá gente? Olha, eu já usei ela hoje e parece que eu nem usei. O pote continua cheinho, né? Muito cheirosa. Ela parece mais uma manteiga do que uma máscara, né gente? Esse pote é tão lindinho que quando ela terminar, eu vou guardar pra eu estar colocando máscara aqui, pra eu estar levando na bolsa ou colocando no banheiro. É um pote menor, né gente? Porque eu gostei muito desse potinho aqui. E ela vem falando o seguinte, ela é vegana, beleza consciente, feito com empatia e responsabilidade. Aqui fala que ela tem proteção térmica e solar, tá gente? Aqui aparece um secadorzinho. Então ela funciona como protetor térmico também e ao solo, né gente? Protetor UV. Ela é cruel free, né gente? Não tem maltrato com os animais. E também não é testada em animais, tá gente? Então, ela não é testada, né? E ela também não é feita com ingredientes naturais, assim, vegetais, tá meus amores? Que bonitinho, né gente? Olha que gracinha, né? Esses bichinhos aqui. Lindo, lindo, lindo. Tem um ratinho e tem uma ovelhinha. Eu achei a coisa mais fofa. Lola tá de parabéns nesse produto. E aqui vem falando o seguinte, máscara anti-freeze, liso, leve, anti-solto. Fórmula natural. O que sou? Sou uma máscara condicionante anti-freeze de uso diário para loletes e lolitos de cabelos lisos, naturais, alisados ou wannabe. Que buscam fios leves, hidratados, livres de freeze e com efeito liso por mais tempo. O que você precisa saber? Como a fórmula mais natural, eu sou de uso contínuo, ou seja, quanto mais você me usar, mais lisos e alinhados ficarão os seus fios. O que eu faço? Cria uma barreira protetora para que um efeito liso duradouro e redução visível do freeze que insiste a ficar. Fica a dica. Meu blend de manteiga de carité, linhaça e hidroxilato de lavanda fortalecem... Acho que é hidroxilato, gente. Eu tô de óculos, não tô... Isso, é hidroxilato. Fortalecem, regeneram e potencializam o crescimento. Além de deixar o seu cabelinho, seu cabelhom, 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 muito bem hidratado, mas sim ele super brilhante. Pode comer, correr, gente, desculpa, pro abraço que o seu cabelo vai ficar lindão, protegido do sol, do calor do secador e da chapinha. Então, meus amores, desculpa eu demorar a ler, que eu, mesmo de óculos, a letrinha é bem miudinha, tá, meus amores? É bem pequenininha mesmo. Eu coloquei o óculos pra poder enxergar, mas demorei, né, gente? E o tempo de ação dela, depois que você lava por 2 a 3 minutos... 2 a 3 vezes com shampoo, né, gente? Porque eu gosto de lavar assim, 2 a 3 vezes com shampoo. É de 3 a 5 minutos, tá, gente? Então, eu fui usando ela no chuveiro mesmo, por isso que eu não mostrei aqui pra vocês a aplicação, tá? Aqui, olha que linda, gente. Olha que linda essa embalagem, né? Eu achei ela a coisa mais linda. Então, eu fiz a aplicação no banheiro mesmo, por isso que eu não filmei a aplicação, né? Mas ela derrete, gente, que nem uma manteiga nos fios. Muito bom mesmo, tá? Eu fui iluvando, tem um cheiro maravilhoso ela. Eu fui iluvando bem os cabelos com ela, mexa por mexa, no shampoo, no chuveiro mesmo, né, gente? Tive só o excesso de água. Depois eu deixei o cabelo secar naturalmente por bastante tempo, mas depois eu só vinha arrematando com o secador, tá? Então, o resultado foi esse, gente. Olha, simplesmente sem nenhum frizz, eu gostei muito. Baixou o volume da minha raiz, gente, que tá mais de 2 semanas sem aplicar ele. Então, tava precisando dar uma baixada no volume, não sabia nem com o que eu ia fazer, né, gente? E a própria máscara já deu conta disso. Então, eu mantei o cabelo liso por mais tempo e sem volume, né, gente? Deu um jeitão, o cabelo ficou alinhadão, ó. Ficou bastante brilho, leve, hidratado. Tudo que tá prometendo ali, gente, cumpre, né? Principalmente essa ação do frizz, né? Olha só, o cabelo tem um arrepiadinho, ainda mais nesse frio, né? Protegeu do secador, né? Porque eu bati o secador. Tava só, que eu apliquei ali e saí, e peguei só e botei no secador. Então, foi tudo testado, tá, gente? E aprovadíssimo. Olha as pontas, como é que ficaram bonitas, ó. Olha só que ponta bem arrumadinha, ó. Bem alinhado, o cabelo está com bastante brilho, soltinho. Do jeito que eu gosto, tá, gente? Do jeito que a gente gosta, né? Liso, leve e solto, como disse a proposta mesmo, tá? E aí, vocês gostaram, gente? Eu simplesmente amei. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esquece de dar um like aí pra ajudar na divulgação do meu canal. E se você não é inscrito, gente, por favor, inscreva-se, né? Agora eu posso tirar meu óculosinho, porque eu tava vendo, né, meus amores? Se inscreva-se no canal pra gente estar aí sempre conversando nos comentários, né? Eu adoro ler os seus comentários, gente. Deixem bastante comentários, porque eu gosto de ler, eu gosto de responder. Às vezes eu não respondo de imediato, né? Porque eu tô sem tempo de responder naquela hora. Mas assim que eu tenho tempo, eu respondo, tá bom, gente? Tenho o maior prazer em conversar com vocês ali. Beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!